E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de quatro FIIs de papel, é o MXRF11, o KNIP11, o KNCR11 e o CPTS11. Eu tô aí na busca de encontrar os dois melhores FIIs pra entrar na minha carteira, eu já tenho minha carteira de ações aberta aí pra vocês, global e brasileira também, e eu vou passar a mostrar a carteira de FIIs, e com isso eu tô precisando aí de FIIs de papel, porque eu só tenho de tijolos praticamente atualmente, e aí eu tô na escolha de dois pra compor essa carteira, dois FIIs de papel apenas, então vai depender aí o melhor nos fundamentos, depois de eu escolher o melhor nos fundamentos, um pouquinho do histórico de dividendos e tal, aí eu vou partir pra uma investigação mais a fundo ainda pra poder finalizar os dois. Primeiro eu vou escolher quatro aqui, e depois também vou comparar o TARD11, o RECT11 e o BCRI11, e possivelmente mais alguns aí, mais um ou dois, né, pra fechar aí pelo menos com oito, nove ações, FIIs de papel pra gente ver quais são os dois melhores da Bolsa no momento. Então eu vou começar aqui, vendo os fundamentos desses quatro aqui, em termos de patrimônio não tem muito, assim, eu não sei que fosse baixo, seria um agravante, todos eles estão tranquilos, liquidez também tranquilo pra todos eles, bem alta aí. O dividendo, aí a gente começa a ver que nos últimos doze meses se destacou aí, KNIP11 e o CPTS11, né, com praticamente 10% dos dois, CPTS11 com 10,5, então bastante aí, e se a gente pegar o anualizado, a gente chega a 12,28 no CPTS e no KNIP1120, então os dois aí acima dos 11, muito bom, quando a gente pega os três meses dos últimos dividendos aí e anualiza isso, então tanto no histórico de 12 meses como de três meses tá muito bom, aí a gente pega o MXRF11, também fez bonito, né, com 12 meses aí, eu pus azul aqui que não foi tão bom que nem os demais, 8%, mas tá decente, e aí se a gente pegar os três meses analisados, vira 9, que já fica legal, né. PVP aí, a gente vê que o KNCR11 é o único que tá aí barato, os outros estão na mesma faixa de preço aqui, 1,05, que é o meu limite aí que eu acho adequado pra tá comprando, FI de papel, porque FI de papel é bem seguro, você vê pelo PVP, então 5% é o máximo que eu quero pagar, acima do valor de patrimônio. Então, estão aí com preços em linha, né, por isso que outro motivo pra eu crer dois FIIs, pra sempre tá aí tentando escolher o que tá mais barato, no caso aqui, se eu escolhesse esses aqui, todos eles estariam no mesmo preço, poderia escolher qualquer um, e esse aqui que tá o mais barato não me agrada pelo dividendo de 3,94, então, eu praticamente já tô descartando o KNCR11, tá. E aí, continuando pelas taxas efetivas, e pelas taxas, é que assim, a taxa tem a taxa da regra, né, que é, por exemplo, o MXRF11 é 0,9, os demais aqui estão em 1, pouquinho, mas a taxa efetiva, que vai basear aí no quanto do lucro, né, tá sendo comido por essas taxas, a gente vê que o MXRF11 tá com 10,4 no momento, o KNP tá com 7,4, o KNCR11 tá com 25,1, absurdo, e o CPTS11 tá com 8,8. Isso aqui é inviável, tá, eu acho que o 10% já é aquele limite, já não é muito agradável acima de 10, é bem assim, 10 eu já acho o limite, é assim, você pega 25%, é inviável, e o problema dos FIIs é que a gente nunca sabe onde isso pode parar, pode aumentar o próprio MXRF11, dependendo aqui, caindo o seu lucro, essas taxas aqui podem ficar mais fortes. Então, nesse sentido, eu acho ele bem interessante, pelo fato, na regra ele tá 0,9 e hoje tá 10, então ele tá aí, nessa composição aí, vem dos dois, eu acho que seria aí o melhor em taxas, embora esses dois aqui atualmente estejam numa taxa efetiva mais baixa, eles estão com o lucro um pouco acima, né, então, isso aqui pode mudar essa taxa efetiva. Bom, então agora vamos dar uma olhadinha também no que eles, qual o indexador que eles buscam aí, o MXRF11 tá mais focado no CDI com 55%, o resto é um pouco variado aí, mas mesmo IPCA, o restante. E aí, o KNIP11 é IPCA, o foco maior dele, o KNCR11 é mais pro CDI, e o CPTS11, ele tem aí um pouco mais no IPCA, mas é bem variável, ele tem a carteira dele com 58% de ICIS e 37% em outros FIIs, então ele é bem variado aí, fica um pouco diferente até dos demais que nós estamos vendo aqui, que são mais papel mesmo, sendo que o MXRF11 tem dois indexadores aí mais equilibrados. Bom, e agora vendo aqui um pouco mais a fundo dentro dos FIIs, a gente vê que o MXRF11 tem aí uma certa oscilação, deu uma melhoradinha agora, tem a tendência com a Selic de melhorar um pouco mais, o IPCA não deve diminuir tanto, até porque se o IPCA diminuir, a Selic vai acompanhar de novamente pra baixo, então a ideia é que se o Selic for ficar realmente ali entre 6, 6,5, é que a inflação acabe ficando aí entre 4,5, 5, 5,5%. Então, a tendência dele é manter aí bons rendimentos, vai ser favorável pra ele ao aumento da Selic. Dividendo, a gente vê que não aumenta tanto assim historicamente, e aí vendo o positivo dele, que é o relatório gerencial, eu gosto do relatório gerencial deles, é bem detalhado, falando aqui dos pontos principais, a gente vê que eles estão focando aí na qualidade dos FIIs, a gente vê que tá focando muito mais no high grade aí, que são os FIIs mais seguros, que podem até pagar um pouquinho menos de yield, mas são mais seguros, e aí a gente entra naquele negócio lá da taxa, que talvez por isso que a taxa real dele lá, atual, tá um pouquinho mais alta do que outros dois que nós comparamos lá, por conta disso, ele tá bem aí focando na qualidade, mas você vê que a taxa fixa é 0,9% só. E aí, dando uma olhada no que tem dentro da carteira, é bem diversificado, então eles conseguiam aí, de certa forma, diversificar bem e diversificar de forma equilibrada. O indexador também é bem diversificado, mas como nós já falamos lá, 55% aqui, mas esse no CDI. E aí a gente, vendo mais adentrofia, a gente vê que ele tem 18% em caixa, se isso tiver uma liquidação que ele teve aí de um CRI, é normal, os CRIs vencem e tem essa liquidação, então em breve ele vai estar alocando isso aqui em outros CRIs, nada assim muito agravante, é mais fácil se alocar a FI de papel do que quando perde aluguel em FI de tijolo, né? Então ele tem aí 68% do restante aí em CRIs, então ele é um fundo bem de papel mesmo, 11% em permutas e 2% aí em FIIs, ou seja, cotas de outros FIIs. E aí o fluxo esperado dos CRIs está bem estável, dá uma leve reduzida aqui, mas depois já dá uma recuperada, tem dois semestres, dois meses aqui maior, provavelmente são os CRIs aí que pagam semestralmente, então aqui tudo em linha e tudo planejadinho dentro do que ele já vem aí apresentando nos últimos meses, resultados sólidos. E aí a gente vê o KNIP11, ele está acima do normal do resultado que ele tinha apresentando historicamente, se a gente comparar com o MXRF11, está muito mais estável o MXRF11 com uma tendência de melhora, né? Então, nesse quesito aqui, me deixa aí, preciso analisar mais a fundo se realmente é sustentável esse aumento aí do KNIP11. A alocação de recursos dele é bem mais em CRI, então o 94,2 é muito papel aí mesmo. E pelo indexador, como eu já tinha falado lá, ele é bem IPCA, 94,1. Então, é um modo bem diferente aí do MXRF11, né? Já que ele é bem alocado em um quesito só e diferente ainda do MXRF11, não é o CDI, é o IPCA. Então, talvez é a tendência futura do MXRF11 seja de um aumento maior. Isso na base, esperando aí que a Selic aumente. E aí, vendo o KNCR11, ele vem aí em diminuição de dividendo, bem em diminuição mesmo, né? Precisa entender o que está acontecendo com esse FII. Ele tem uma alocação de 88,4% no CDI e ele é 90% aí CRI. Então, ele é um FII aí bastante de papel, tem 9.000% de caixa e é mais focado no CDI, diferente do KNPI. Aí, nós temos o CPTS11, que é um CRI que também tem apresentado resultados melhores agora recentemente, né? A gente vê aqui a curva do yield subindo. A composição aí da receita também é bem diversificada, como a gente pode ver aqui. Tem rendimento de crise, ganho de capital em crise, renda fixa que não está tendo, né? Praticamente não está tendo e ganho de capital também em FIIs e as despesas não são tão relevantes. Então, eles são os FIIs que eles estão sempre movimentando sua carteira de crise, estão sempre buscando as melhores oportunidades, isso é um bom, porque dá um rendimento legal. Eles até também estão fazendo isso também baseado em outros FIIs, alocando aí, ou procurando sempre a melhor oportunidade para estar alocando aí o capital. Então, ele é um FII aí com uma, vamos dizer assim, com uma participação bem ativa aí dos administradores, isso aí agrada bastante, mas precisa ver se eles vão conseguir manter essa rentabilidade alta aqui, né? Então, a gente vê aqui, ó, que a média realmente tem aumentado um pouquinho aí. A gente vê no indexadores é bem, bem variado mesmo, né? Um pouquinho mais aí no IPCA, ó, tem aqui bastante parte de IPCA, mais 6,1%, mas aqui, ó, demais, tem diversos setores aqui, inclusive 37,5% em outros FIIs. A exposição para o segmento também é bem variado. E a gente vê aqui que dentro os segmentos, ó, tem misto varejo corporativo, imóveis, papéis, fundos de outros fundos, hotéis, shoppings e fundos de desenvolvimento é bem variado aí, esses 37,5% aqui, tá? E aí tem o KNRI, que foi aquele que eu falei que não é de papel, né? Tá numa decência aí. Bom, então, o que a gente conclui aqui? O KNCR11 tá em queda, né? De rendimento, mas tem que entender o porquê. o fato é que não me agrada eles não terem reduzido a taxa efetiva, na verdade, quase um deles reduz, né? Mas isso não me importa muito. O que me importa é que tá pagando hoje 25% aí de taxa e eu não sou, digamos assim, palhaço pra ficar financeiro. Eles têm que estar juntos, eu acho. Por isso que eu acho que os FIIs, todos eles, isso é uma crítica a todos, todos eles tinham que aí ter pelo menos 60, 70% aí baseado no resultado que eles estão trazendo e não em coisa fixa, em valor fixo, que isso não é muito fácil pra eles, eles não tão nem aí. Faz subscrição uma atrás da outra que o legal é aumentar o patrimônio. Então eles vão lá, faz uma subscrição atrás da outra e dane-se se vai ter rentabilidade ou não, o legal é estar aumentando o patrimônio pra eles estar ganhando mais. Eu acho que tinha que ser diferente, tinha que ser baseado no retorno que eles estão dando aos seus cotistas. Bom, e aí se enrolar o MXRF11 a gente vê uma rentabilidade bem estável, eu gosto desse tipo de performance aqui equilibrada, tá mais pro CDI que é exatamente o que eu tô procurando e também tem aí o lado do IPCA. Tem uma boa perspectiva futura, eu gosto. O KNIP11 é mais no IPCA, eu não queria tanto assim mais no IPCA, então talvez ele não seja a minha escolha, embora eu tenha gostado dele. o KNCR11 eu descarto já de cara, o CPTS11 talvez eu escolha ele, ele tem aí o IPCA, ele tá bem ativo, ele se movimenta bastante aí e talvez ele seja escolhido, embora eu não goste de taxas acima de 1%, ele tá 1,05, mas então o que eu decido até agora é que o MXRF11 provavelmente eu vá estar aportando na minha carteira, já tenho bem pouquinho dele, é o único fio papel que eu tenho, talvez eu vá aportar mais mesmo, vai ser ele o escolhido. O KNIP11 talvez, não sei, não gostei muito por causa do IPCA, mas aí é meu critério, não é que ele seja um fio ruim. O CPTS11 tá aí dentro também do que eu espero, um pouquinho na taxa aqui, um pouquinho preocupante, aí a gente tem que analisar ali um pouco mais a fundo pra decidir realmente se ele vai pra carteira. E ainda tem aí o Todd Jones, o Rect11, o BCR11 e outros mais dois fios pelo menos aí que eu vou estar escolhendo aí. Põe nos comentários qual fio deveria, quais mais dois fios deveriam entrar aqui na disputa pra gente chegar aí aos dois melhores fios da bolsa, tá? Então, por incrível que pareça, o fio tão popular como o MXRF11 é um fio bem interessante mesmo, não é só coisa de vestidor sardinha não, eu achei bem interessante. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!